Olá meninas, bom o vídeo de hoje é um vídeo de comprenhas do mês de setembro E, bom, eu tô mais ou menos atrasada do que o mês de agosto, que já faz um mês que eu não tinha feito vídeo Então, eu tô quase lá no mês de setembro e estou voltando à rotina, tá? Então, eu tô aproveitando, fiz o vídeo do mês, compreendo o mês de agosto Pra fazer esse aqui também, já que a gente já tá no outro mês, já acabou o mês Então, eu já vim aproveitando a oportunidade fazendo esse, certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei Na Avon tinha essas revistas pra comprar de maquiagem e eu comprei É sempre bom aprender um pouquinho mais, sempre Que são truques e maquiagens Aí tem essas coisas assim Aqui maquiagem pra festa e esse aqui maquiagem pra dia Tá? Então eu comprei essas duas revistas E tem uns looks bem legais aqui dentro Umas coisas bem legalzinhas pra se inspirar E tal, dicas e etc Então, é isso Na Avon também eu comprei esse lápis pra boca Que se chama Bordeaux Que é um lápis vermelho Que eu precisava de um lápis urgente vermelho de boca Ele é assim, é retrátil, tá? Ó Vou fazer um swatch pra vocês Esse vermelho aqui Tá? Então Ele é mate E eu tava precisando de um lápis de boca mesmo Beleza? Então é esse aqui, ó Certo? Ah, então Foi isso Na Avon Agora pela internet Eu comprei no site Primeiro eu comprei nesse site O What's At In É onde eu faço bastante compra Bastante tempo já E eu gosto de comprar lá Então eu comprei esses pigmentos Olha só Que são aqueles pigmentos em glitter Acho que veio os 30 e poucos pigmentos É, em... Quer dizer 30 e poucos glitters Assim, em potinhos Olha só que lindo, gente Isso aqui é lindo demais Ó Aí vem várias cores Veio glitter mais... Aqueles mais fininhos Mais grossos Veio, tipo, muitas cores Olha só Então veio Amarelo, dourado, azul, rosa Roxo, lilás Florescente Olha só Lindo Né? Adoro Agora eu tenho glitter Muitos glitters Pra usar em maquiagem E eu não tô cheio de glitter Beleza? Então foram esses os pigmentos Que eu comprei lá E tá uma baguncinha Olha só Tomei bastante E lá também Eu comprei esses 10 pares de cílios postiços Desse modelo aqui Aí vem 10 Eu não sei a qualidade dele Mas É... Pra utilizar Vai ser bacana Então eu comprei esse aqui Tá? Certinho Veio 10 pares Desse Ah... E paleta Foi esse E na Lourdescetim também Que eu comprei paletas Deixa eu ver Deixa eu separar Qual loja Que eu comprei qual Então na Lourdescetim também Eu comprei Essa paletinha De 15 corretivos Tá? Aquela assim E ela assim É pequena O tamanho da minha mão E vem assim Com plástico Vem com plástico Com bolha Vem com tudo Tá? E ela é assim Eu comprei porque Eu gosto desses corretivos São bem concentrados Bem sequinhos E eu adoro Então eu comprei ele Essa paletinha E também essa outra paleta De 28 cores neutras Tá? Eu não sei se foi essa Que eu comprei lá Acho que foi a de 88 cores Que eu comprei na Lourdescetim Tá? Então 88 cores Foi na Lourdescetim também Vou abrir pra vocês verem É fantástico essa paleta Linda Olha só Essas cores, gente Quem gosta de cores neutras Pra maquiar uma É noiva Nossa Tudo Olha só Tem cores assim Mais fechadas Preto Branco Beige Dourado Marrons Vinhos Linda Tem cores com shimmer Sem brilho Com pouca cintilância Opacas Linda Linda, linda, linda Olha só Aproximar bem pra vocês verem Bem gata Não veio nenhuma sombra quebrada Viu, meninas? Super Super indico essa loja pra vocês Vou deixar o link lá no blog Pra quem quiser conhecer E na outra loja Que foi na Boutique da Monique Que eu vi no Face E eu quis conhecer E ela tem uma loja Né? No site normal Que tem As paletas E são Muito baratas As paletas são Muito em contas E lá eu comprei Eu comprei essa paleta De 28 cores neutras Que é bem famosinha E é ótima Falaram que é ótima Pra fazer maquiagem de noiva Gente Ó Tem cores neutras mesmo Com glitter Assim Com cintilância E sem glitter Opaca E com pouquinho brilho Tem marrom Preto Branco Beige claro Escuro Meio vinho Tipo Lindas 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 Nesse site também Na Boutique da Monique Comprei essa paletinha 72 cores Diamantes Olha isso Gente Deixa eu ver Ai Jesus Cristo Ô Deus Tá vendo que não pegou Essas cores Diamantes Deixa eu aproximar bem Pra vocês verem Essas cores Olha só São cores diamantes Então são cores com brilho Tá Então todas as cores aqui Têm brilho Vou pegar aqui no dedo Pra vocês verem Suot Aleatoriamente Olha que cores Gente Olha isso Dourado Rosa Azul Verde Água Um outro Verde Água Lindas Cores Lindas Pra se você gosta De brilho Vai nela Cores Maravilhosas Certo Então isso foi lá E a última paletinha Que eu comprei Nessa loja Foi a de 96 cores Coloridas 96 cores Né E é aquela paleta Que tem várias cores Lindas Gente Essa paleta Tem cores Tipo Não tem Cores que tem na paleta 120A Tem cores muito diferentes Aquelas cores Chuca Sabe aquelas cores Bem assim Coloridas Bem lindas Essa paleta Cara Tem vários rosas Aqui Azul Amarelo Tem neutros Também Não só coloridos Não só coloridos Mas também neutros Tá Olha só Gente Que cores lindas Sério Muito linda Eu vou fazer um swatch Pra vocês Que nem Ela tem cores Com brilho Sem brilho Tá Cores Com um pouquinho Brilho Opaca Olha só Peguei bastante azul Aqui Ó Amarela Pigmentação Eu adoro Essas paletinhas Assim Que são bem Pigmentadas Então Assim Perfeita Mesmo Tá Então As cores São essas As bolinhas São pequenininhas Então dá pra utilizar Assim Bastante Sem vencer E ela é linda Tá Então É isso Foi Nascoprinho Setembro Espero que vocês tenham gostado Se você Quer saber mais um pouco Eu vou deixar as informações Lá no meu blog Que o link vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá meninas Não esqueçam de acessar E ver todas as informações E tirar dúvidas Comentem por lá E se você gostou do vídeo Clique em gostei pra mim Aqui embaixo Me dá um joia E se você Não é inscrito no meu canal Clique em inscrever-se Aqui em cima Beleza Beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau meninas